Oxalá dentro da religião de Umbanda, uma visão de um sacerdote umbandista para você que talvez tenha uma afinidade com essa religião também. Orixá é o mesmo, mas o que muda é a maneira de enxergá-lo e de interpretá-lo. A energia do Orixá está ligada a nós, ao nosso corpo, é uma essência que está em nós. Você sendo filho ou não de um determinado Orixá, nós entendemos que essa energia está em você. Orixá está de alguma maneira em você, Oxum está em você, Ogum está, Iemanjá, Xangô, todos os Orixás estão presentes dentro da nossa essência, formando quem nós somos. Mas se tratando de Oxalá especificamente, Oxalá é o pai de todas as cabeças, é o dono de todos os oris, é o Orixá que está presente em todas as coroas, todos os indivíduos, porque ele é o criador da cabeça do homem. Oxalá é o responsável pela nossa existência. Então a energia de Oxalá está presente em nós de uma forma muito intensa. Quando você ouve falar, cultuar o ori, por exemplo, por algumas tradições, está se falando para cultuar aquilo que pertence a você, suas divindades, as suas forças, mas Oxalá é Iemanjá, que é o grande pai e a grande mãe, os donos de todas as cabeças. Em algumas tradições africanas, Oxalá é o único que pode incorporar em qualquer pessoa. Iemanjá é a única que pode incorporar em qualquer pessoa. em algumas concepções, exatamente porque eles são os responsáveis pela vida das pessoas de alguma forma.